Jogando fãs assim! Não, não, calma aí, calma aí. Ai, agora sim, tá. Tá lá, Lemos e se açaia é ruim mesmo. Lemos? Lemos nos comentários. Lemos nos comentários. Eu fiquei, Lemos e se açaia é ruim. Quem é Lemos, velho? O Lemos. Felipe Lemos. Caralho, cê tá na mina doida. Ah, eu gostei da mina. Eu achei que ia ser uma mina mais, tipo, antiga. Cê sabe por que a mina é branca assim? Ah, mano, não vem com essas tuas histórias de gozo. Não, cara. Não, porra. Não, cara, não acredito. Mano, cê tá dentro de bolas gigantes. Não, mas essa mina aí é mina de sal, mano. Ah. É... Cara, é mina do sal, do Breaking Bad. É muito sal. Muito sal, lembra? Nossa, esse meme é bom do Pânico. Muito sal. Muito sal. Meu pai gostava desse, meu tio também. Entendedores entenderam. Ai, meu Deus. Ai, é a metralhadora. Não, cara. Tá porra, Ethan Winters. Tá vendo que eu tô falando que às vezes eles não morrem? Morre, porra. Ah, morre, diabo. Esse é bom também. Tô falando, tô falando. Então morre, diabo. Tá cheio de mina. De mina, literalmente, aqui nas paredes. C4. Será que eu tenho que tomar cuidado com caixa de novo? Acho que sim. Vou começar a dar tiro nas caixas todas que se foda. Também estamos cheios de bala. Já acabou a sobrevivência desse jogo. Faz horas. Agora é COD, mano. É o COD com os caminhos. É o COD com os caminhos. Olha isso! Tu viu o que eu falei? Os bichos vão para trás. Esse jogo não tem padrões, cara. É, ele é sem padrão. Vou repetir isso até o final, velho. Ele é sem padrão, ele é sem padrão. Os inimigos são doidinhos. O bicho de game design, mano. Porra, sacanagem. O bicho... Não, não é. O bicho vai para trás e vai morrer. Isso daí é Life Like. Porra. Ah, esse é o novo gênero de jogo, Life Like. É o Life Like, mano. É tipo Half Life Like. Como é que esse cara veio? Isso aqui não é Life Like. Só se for My Life Be Like. Claro que é Life Like. Você tá andando na rua. Life Be Like. Jogue essa. Jogue essa. Jogue essa. Jogue essa. Se fudeu vai levar. Oh, Gian. Oh, Gian. Oh, Gian. Filha da puta. Ai, caralho. Corre, corre. Corre, corre. Ai. Aê. É... É... Life Like sim, cara. Life Like. Você tá andando na rua. Do nada um cara vem assim do beck e te assalta. Assim mesmo, cara. É verdade. Se ele tivesse numa moto. Tu não tava esperando aí. Tu se pergunta de onde veio esse cara? Se esses dois bichos tivessem numa moto. Mano. É verdade. Ia ser foda. Imagina se esses dois bichos tivessem numa moto. Desculpa, eu tava focado no jogo aqui. Tem isso no Resident Evil 5, mano. Por isso que o jogo é foda, mano. Os caras vêm te assaltar numa moto, velho. No Castlevania 64 tem um esqueleto que vem de moto. Que isso? Caralho. É muito foda. Mas não é na idade média o negócio? Não, mais ou menos. Oh! Que bom que eu dei o tiro. Oh, isso. Eu tô dizendo, cara. Bolsonaro é que acertou as paradas, mano. Todo mundo tem arma. Gostei desse comentário. Esse canal, ele tem futuro. Aí, ó. E tem revelações que eu não lembro. Então, é isso. Segue o rumo. Ou leia ali. Não. As cinco páginas. Gente, você tá jogando foda. Ah, é? Quando a gente lê, reclamam. Quando a gente não lê, reclamam. Então, eu vou preferir por não ler, porque daí eu não preciso perder meu tempo. Cara, ninguém mais lê hoje em dia, mano. Aí, tá revelando quem é a Evelyn, mano. Cinco minutos após a dose. Vômito? Porra, é cachaça mesmo. Isso aí é depois que eu tomo uma dose de caipirinha. É cachaça mesmo. É cachaça. É cachaça, carai! Abri o negócio, mano. Você deu as costas. Ah, valeu. Valeu a pena ver isso aqui? Aê, necrotoxina, mano. Tu põe um potinho estranho, potinho estranho. Tem que pôr um potinho. A garrafa estranha, a garrafa. É... Não tô acreditando. Não tô acreditando. O bebê vai viver! O bebê vai ganhar vida! Sugou o bebê. Sugou a essência do bebê. Nossa, eu virei. Eu vou virar bebê. Essa é a cura. É isso! É isso! Espera, essa é a ação se infecta. Não, isso é... Oh, distrust... Oh, agora a gente pode ler. Era cobaia mesmo. Só que era cobaia com base. É pra matar a garota! É pra matar a garota! Eu vou correr. Se é pra matar a garota, eu vou correr. É pra enfiar na criança a porra da vacina. Apunhala a criança! Apunhala a criança! Apunhala a criança! Apunhala a criança! Esse meme eu não me lembro. Tipo, eu... Nossa, como assim, cara? Eu não lembro quem que fala. Eu acho que eu nunca vi a pessoa falando meme. Eu sempre ouvi as pessoas falando meme. Mano, é um doido. Cara, você percebeu que a maioria dos memes brasileiros são de doidos? Então, cara. E o pior é que é muito errado tu filmar essas coisas, né? Apunhala a criança. O cara falando que ele quer matar a criança. Apunhala a criança! Apunhala a criança! E virou um meme, mano. O Brasil é... É que nem o Morre Diabo. O cara matou a mãe. Ah, Morre Diabo! É, eu não sei. O cara fala, por que você matou sua mãe? Não sei. Aí virou um meme. Eu amo o Brasil. Por que você matou sua mãe? Não sei. E aí virou um meme. Mano, o pior é que é exatamente isso. A gente coloca desse jeito assim e fica... Engraçado. Mas é verdade, mano. É, mano. O cara é triste. O negócio é pesado. Não, e depois a gente quer falar do Japão, né? Porque no Japão os caras são loucos, são estranhos e sei o quê. A gente é aqui. Ah não, mas o... Mas o Japão, o louco é o pop. Aqui o louco é o meme. Porra, mas ainda é pop. Não. É popcorn. Hã? Checkmate. Caralho, o cara me pegou nessa. Mano, cara. Não sei argumentar contra isso. Não, cara. É o popcorn. Checkmate. O cara fala checkmate e depois acabou, mano. Ah, apunhala a criança aí. Que caralho. Cara, eu acho que a criança tá ficando mais velha a cada segundo. Corre. Gostou da minha suspeita? Sai daí. Gostou da minha suspeita? Pega uma coinha. Boa. Gostei dessa suspeita. Eu acho que a criança tá ficando cada vez mais velha a cada segundo. E ela vai se tornar velha até o final disso daqui. Será? E aí vai virar aquela senhora sentada na cadeira. Nossa, os caras tão esbelto. Que ainda não explicou quem é. Os caras tão esbelto. Quebra caixa. Não, não, não vou parar não. Não vou parar não. Não sei, assiste. Não sei. Mano, vocês viram a quantidade de bala? Quantas foram? 28? Cara, era só falar sim ou não, mano. Não sei. Mano, eu já tô com 24 bala por causa dessa parte de merda aqui. Que que é isso? Não sei. Eu vou morrer. Mano, eu acho que era pra você ter pegado a 12. Por isso que deu o save lá antes. Fudeu, mas fudeu. Não, fudeu nada. Fudeu não, fudeu não. O cara desviou o app. Aí é. Mas você viu isso que é Resident Evil. Você desvia dos bichos. Será que no início dava mais... Ai, não. Aí vai ter um 5 bosta, mano. Um 5 bosta gorda, mano. Nem fudendo. Eu não tô armado contra 5 bosta gorda. 5 não. Mas... O super bosta gorda. O super bosta... Mano. Hã? Ah, tem outro atrás. Mas por que eu não fiquei... Sei lá de onde veio esse vômito. Só sobe. Foda-se o bicho. Acho que tem que derrotar. Eu não tô acreditando. Por que que tu foi falar? Eu tava subindo já, cara. Por que que eu tô preso? Porque assim tinha uma caixa no teu pé. Cara... Era pra tu ter pegado... Mano, ele é muito rápido. Ele é muito rápido, velho. Pior que eu pensei em falar pra tu pegar as armas, mas eu... Ah, que bom que tu pensou. Mas eu achei que não era agora. Não, que bom... Ele é rápido. Não dá. Nossa, mas é super bosta gorda. Meu Deus. Ele vomita pra caralho. Os dois tão vomitando em mim. Parece o... O blubleble. Não tem mais outras coisas, não? Abre o bleble. Mano. E não dá pra dar tiro nele. Eu tô me machucando. Acho melhor tu morrer. Eu acho que é melhor tu morrer. Eu acho que é melhor mesmo. Eu me machuco de dar tiro nele. Quebra essa caixa. Ah, não vou voltar tudo. Vai pra puta que pariu. Eu paro de jogar esse jogo, velho. Não vou voltar tudo. Me nervo. Me nervo. Claro que foi, pô. Quebra a caixa ali então. A gente tava lá do outro lado, mano. Faz um maior tempão. Não. Foi agora a pouco. É o episódio inteiro, basicamente. Você tem as minas? Você tem as minas? Minas. Aí, ó. Aí, pô. É verdade. Aí, ó. Aí, o segredo dos games. Pera. Ele vomicou na mina. Ah, não. Não. Aí, não. Deixa eu ter uma atrás. Aí, aí, ó. Dá ali. Goberman. Lembra de defender. Se defender, tá safe. Peraí, mano. Eu acho que não tem mais mina. É. Acabou. Nossa, só na pistola agora. Vai. Brilha. Ele não deixa andar. Não dá pra andar. Nossa, pior que eu... Eu lembro que eu fiquei muito incomodado nessa batalha também. Não, ela é ridículo. Ô, eu tenho todas as minhas lives de Resident Evil salva, mano. Aí sim. Vou publicar no Xvideos. Tu te pegou pelado? Mano, acabou. É isso, gente. Boa noite. É, vai acabar aqui hoje a gravação. A gente não vai aguentar não. Cara... Acabou o episódio. Não, só deu 10 minutos, cara. Vou lá fazer tudo de novo. Cara, não foi muita coisa, velho. Tu falou que ia parar, cara. Tu falou que ia parar, cara. Ah, não. Volta, volta. Ainda voltou daí, mano. Nossa. Não foi muita coisa. Só tudo isso daqui. Não, não foi nada. Os inimigos não estão vivos. Hum. 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 Não, foi da sua cabeça esse barulho. combustível. Combustível de queimar. Hum. 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 Eu nem sei que é foda. Eu real não sei como é que é pra derrotar ele, mano. Tu vai ter que usar 12. É o cara. Cateiro. Pode falar, se for pra me xingar, só fala. Fala alguma coisa. Isso aí. O cara tá no cu da terra. Conversa aí. Dialoga. Eu vou te explicar, Cateiro. Eu vou te explicar, Cateiro. Tu é grower ou Shower? Mano, eu sou Shower. Ah, eu sou grower. Não posso falar, cara. Desculpa. Eu posso falar. Eu te invejo. Acabou o assunto aí. Mano, o cara tá no cu da terra, velho. O cu da terra? O cu da Gaia? Sim. O cu da Gaia. O cu da Gaia no God of Fortune, os tetão. Quem lembra, lembra. Que papo legal, mano. Que papo legal. Quem lembra das tetas da Gaia, lembra. Olha a minha Gaia, Márcia. Nossa, olha o caminho todo, mano. Lembra da Gaia? Não. Não, ele já tá chegando lá, mano. É os mods, é os mods. Já tá chegando lá, velho. Essa porta aí abriu. Chegou, chegou, chegou. Tá lá. É isso. Agora ele pode voltar a falar, né? Ó, não é a M37. Não é a M37. É a G... M21. M21. G Magazine. G Magazine. O que é a G Magazine mesmo? É a melhor revista que existe. Lança Chamas. Eu não lembro. É a revista gay, cara. Obviamente. Lança Chamas. Porque, obviamente, não sou gay pra saber. Olha o nome. G Magazine. E outra, isso é conhecimento popular normal, cara. O que que tem a ver? Eu ainda não sabia disso, cara. Não é, cara. Eu nunca vi a G Magazine. O cara tá puto porque eu não conheço a revista gay, velho. Mano, vocês tão vendo que o cara é ultra hétero? Mano, vocês tão vendo que o cara... Vocês tão vendo como o cara é hétero? Ele não conhece. O cara tá puto porque eu não sei que G Magazine é gay Magazine, mano. Mano, vocês tão vendo... O cara tá brabo porque ele tá descontando a raiva do jogo em mim porque eu não sei que a G Magazine é coisa de gay, cara. Vocês tão vendo que o cara é tão hétero. Se paga tanto de hétero que ele finge que não sabe o que que é a G Magazine. Eu não sei o que é a G Magazine, cara. Mano, o cara é muito fingido, cara. Mano, não pega o Lança Granado, não. Pega o Lança Chamas. Ué, por que eu não vou pegar o Lança Granado? E o Lança Granado. E o Lança Granado. Pai, onde é que eu vou te cair, sua filha da puta? Ó, guarda a sua vacina. Ai, caralho, caralho. Qual é a próxima dica? Guarda as ervas. Tá. Vacina. Tá, guarda munição especial ali a mais também. Tem quatro balas que tu não vai usar. É, é, munição especial também. Embaixo da escopeta. Aí, ó. É. Aí, agora você pega... Eu acho que a pistola também vai usar tudo isso daqui de tiro. É, isso aí tu deixa. Deixa. Pera, isso aqui também é tiro de pistola? Não, isso aí é... Pera, o que é isso aqui? Qual a diferença? Pera. Aquilo ali é de metralhadora. Tá. Guarda os treze aí. Guarda esses treze. Tá lá. Pega as granadas. Pera, vou pegar isso aqui pra poder fazer mais coisa. É o quê? Por que tu... Pra fazer as granadas, cara. Mais granadas, porra. Mas você tem pólvora? Ah, tá. Deve ter aqui, caralho. Não é pólvora, é combustível sólido. É combustível sólido. É verdade, é verdade. Tenho também. Isso. Tá lá. Tá. Pega as granadas. Agora calma. Vou vim pra cá. É. Vou fazer as... Aqui. E aqui. Tá porra, tá porra. Vai ter seis granadas, eu acho. Já era. Até mais. O cara tá equipado, gente. Se der merda agora, nunca mais jogo esse jogo na minha vida inteira. Pô, só temos 41 do queimador. Vale a pena isso? Deixa eu ver se tem mais. Na moral, 41 só. Aí, ó. Granadas. É isso aí que o cartucho foi. Ah, meu Deus. Só destaca cinco. E mais bomba ali, ó. Bomba de controle remoto. Só destaca cinco. Porra. Nós estamos equipados agora. Nossa, só destaca cinco. Que sacanagem, mano. Não, estamos equipados. Cartucho de escopeta. Olha lá. Mais cartucho de escopeta. Aqui, ó. Não tem mais inflamáveis, não? Cara, pior é que pelo visto, não. Só fazendo, eu acho. Então... Ah, tu gastou tudo no boss, pô. Tu gastou tudo no boss lá, né, mano? É. Não, mas estamos bem, estamos bem. Será que eu guardo isso aqui, então? Porque eu acho que não... Não. O gordo não gosta do fogo, lembra? Isso é verdade. Você derrotou ele assim. Tá, vamos lá. Vamos recarregar tudo que é arma. Pera, vamos salvar o jogo antes. Ó a música. Gente... Que tensão. Tá preparado. Esse é o momento. Esse é o momento agora. Caralho. É o momento das bosses. É, desce pra esquerda ali. Desce pela esquerda ali embaixo, esqueceu? Tem que descer essa escada e seguir o caminho. É. 58 balas de metralhadora só. Eu acho que eu podia ter pego mais ali no bagulho. Vai recarregar mais arma já. Mas aí, qual o stand-up que você mais acha engraçado? É... Fabinho Rabin. Eu não quero mais conversar. É isso. Deixa eu ouvir a sua opinião. Eu acho que o... É. Eu acho que o stand-up mais engraçado... É o dos professores nas salas de aula que tem sempre que divertir os alunos ao mesmo tempo trazer educação. Militei. Mas eu fiz cursinho, mano. Os professores de cursinho eram os stand-up, velho. Exatamente. O professor de cursinho sempre fala muita palhaçada, velho. O cara era muito engraçado, mano. Mano, eu tinha um professor de matemática que era genial, velho. Uma vez eu tive que chegar sem falar pro cara, para de palhaçada. Dei um tapa na cara do maluco e falei, velho. Te liga, mano. Eu quero aprender, porra. É, olha a tua idade, seu filho da puta. Estou pagando pra aprender, velho. Eu nunca ouvindo as piadas meia boca, com histórias falsas. Eu acho que a maioria das pessoas de cursinho, eles são stand-up por dentro. Império Romano. No Império Romano, os caras davam o cu, os caras. Eu não estou acreditando que eu tenho que matar os caras aqui de novo. Eu não estou acreditando. Mano, o professor de matemática, ele falava a minha mulher. Aí começava a falar umas coisas engraçadas. Era muito legal. A minha mulher. E na França também dava o cu. Ah, que legal, galera. Vocês discutiram? Assim vocês aprendem. Eu acho que devia ter mais meme que um stand-upper. Eu acho que devia ter, sei lá, umas piadas tipo... No Império Romano, não era mano. Quando você fala com o seu amigo, não era romano. E aí? Essa foi boa, essa foi boa. Não, mas é verdade. O... No Império Romano... Eu gosto do Império Romano porque os caras tinham... Porra, os caras davam... Dava mesmo, tá ligado? Os caras eram foda. O que é isso? Foda. Dava Jonas. Cara, imagina assim uma piada de stand-upper foda. Os caras dava e mostrava que era bom dar. Que é uma coisa que falta na sociedade. Os caras eram soldados. Iam pra guerra, matavam a gente, voltavam e davam o cu, tá ligado? Os caras eram soldado dado. Os caras eram dado mesmo, era soldado. Ah mano, esse bicho aqui é difícil, cara. O que que eu faço? Vamos fazer a piada, mano. Não tá equipado o fogo. Hum, granada, granada. Calma. É complicado mesmo. Não guarda o aeroporto não, aeroporto. Mano, enche aí de bomba. Tá, pelo visto as bombas não me acertam. Eu achava até agora que sim. O morreu já. É, acho que não acerta. Acerta sim. Mas acerta ele pra caralho também. Boa. Boa o Berman. Boa. Tá lá, boa. Tá lá. Matou os dois. Não é possível. Gente. Nem usou nada. É verdade. Gente. É isso. Não, o episódio nem vai acabar. Cara, eu acho que... Não, isso de esse boss é ridículo. É. Não, ele é. E pior que ele me tirou muita vida. Todo stand-up tinha que ser stand-up de piada ruim assim. Não, eu acho que tinham que fazer mais piadas sobre stand-upers. É verdade. Tipo aqueles memes assim, sei lá, quando... Tipo aqueles memes de quando os pais dela não estão em casa e eles saem voando rapidão assim. Tinha que ter um... Quando eu sou stand-uper e minha mulher termina comigo. Aí o cara voando assim pra escrever uns livros assim de piada. Nossa, isso... Uns livros, mano. Tanta piada que eles fazem. Cara, piada que não é exagero. Se tu vai olhar os stand-upers no Brasil, 90% das piadas é alguma coisa sobre tipo ofender alguém ou a mulher ou a sogra. Nossa, tem um cara que eu esqueci agora. E as outras partes é sobre ele ser pobre. Não, vamos quebrar tabu. Eu acho que é o Dilope. Eu fui ver um stand-up do Dilope no Comedy Centro. Começou, ele já falou. Pô, minha namorada tá foda. O caralho. Cara, é muito assim. É a primeira, mano. Não, vamos ser... Vamos quebrar tabus aqui. Uma cadar de rodas. Minha mulher me deu um cachorro. Quê? Vamos quebrar tabu. Aí eu falei, pô, aquele cachorro foi uma benção. Não, não. Stand-up. Ó, eu vou quebrar tabu. Stand-up. Não tem graça. Porque aí ela dá atenção pro cachorro e não fala comigo. Aí não me enche o saco. Eu sou engraçado. Mano, eu quebrei muito. Vamos quebrar tabus aqui. Aí abre a porta. Uma cadeira de rodas. Caralho, mas... Caralho, o cara quebrou tabus. Você tá no final. Hã? Não entendo. Vamos zerar hoje. Vamos zerar hoje. Quebra tabu. Isso aí é o tabu aí, porra. Quebra o tabu. Eu vou quebrar uma tábua nesse cu. E001? É, a véia. O E001 é a véia. Quebra o tabu, carteiro. Eu tô dizendo, cara. Stand-up não é engraçado. Não, cara. Tu tem que dizer assim. Velha é gostosa também. Não tem nenhum stand-up que tu já viu que tu riu? Cara, eu nunca ri de nenhum stand-up. Ah, isso é mentira pra caralho. É mentira. Tu não viu o Dead Murphy? Vai dizer que tu não riu em nenhum momento o Dead Murphy, mano. Porra, era bom o Dead Murphy. Tá, o Dead Murphy... Tirando o Dead Murphy e outro um aí. Até eu que não costumo rir, mano. Até eu que não costumo rir já deu alguma risadinha com algum stand-up. Cara, tem stand-up bom. Eu já vi uns stand-up bons, tá ligado? É só fugir das piadas recorrentes. É difícil, cara. É difícil. O problema é que o stand-up virou uma piada porque ficou tudo igual, mano. Os caras fazem a mesma piada de mulher e... É... E... Aeroporto. É... Mas vou te dizer. Quando chega um cara foda, assim, que tem um conhecimento de piada, tipo... Que consegue mandar qualquer coisa e ele torna engraçada, tipo o Fábio Rabin... É então! O Fábio Rabin é o único que quebra tabu, mano. Ele que... Ele quebra tabus, velho. Pô, minha mulher é que nem um avião. Ele sempre fala umas paradas doidas, assim. Ele faz umas conexões inesperadas. Minha mulher é que nem avião. É bom quando tá fora do chão. Ha-ha! É bom quando cai. Explode. Mulher tinha que ser que nem telefone sem sinal. Incomunicável. Não. 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 Ah! Não. Ah! Não. 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 Que pena. Então ele pode morrer. Filha da p***? Ah, vai tomar no cu, Piranha. Filha da p***. Ah, vem então, Mommy. Pera, tu voltou pra casa mesmo? Eu e tu manda, little bitch. Vem, little bitch. Ele tá dentro da casa, mas ele tá derilando. 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 Caralho, eu tô derilando, véi. Não, não. Ai, caralho. F***-se, eu tô derilando. Não sei o que é real, o que não é. Tô porra, tô derilando. Tô derilando. Tô derilando. Tô derilando. Tá derilando mesmo. Já era, véi. Delirei. Delirei, mano. No episódio, derilando. Episódio final. Tô derilando. Oh, é lá em cima, hein. Acho que tem que quebrar a boneca. Quebrar é tu. Atira, dá uma facada na boneca. Porra. Ela foi um barão de metal. Atravessou e bateu no microondas. Porque a boneca é uma derilada. Ah, de novo? Que isso? É isso mesmo? Que ridículo. Mano, que porra foi essa? Tô derilando. Essa palavra é muito zoa. Quando tu vira o Daryl do Walking Dead. Tem um Daryl no Walking Dead? Tem, né? Tem. Fudeu agora. Agora fudeu. Bala na criança, bala na criança. Até a porra, mano. Caralho. Aguenta aí, aguenta aí. Bala na criança. Headshot na criança. Eu acho que sempre que ela falar stay all wait, você tem que levantar o braço. É. Acho que você tá indo pelo outro lado, cara. Mas que maluquice. Por que que eu tô derilando, mano? Bala na criança. Avança e dá bala. Avança e dá bala. É ruim de andar. Avança. É melhor avançar, na real. A bala não acerta. É, só dá pra avançar correndo. Tu tem que avançar e levantar o braço quando ela for atacar. Deixa eu te dar um abracinho. Porra, que pós-battle. Apunhala a criança! Apunhala a criança! Apunhala! Apunhala a criança. Ó, revelação. Eu era a criança. Eu era a criança. Preparados? Mano... A criança é a véia. Porra. O tempo todo. Porra, era o que a gente já achou que era. Eu sabia que a criança era velha, mano. Mas aí, a véia... A criança que você via era só a derilada. Na real, ela sempre foi essa velha. Ai! Porque ela envelhece rápido. Ah, ela sempre foi e é velha? Sempre foi. A criança que você via era a derilada. Tá, pera. Mas a... A velha um dia foi criança. Foi. Então, ela tinha... O poder dela deixava ela super velha. Então, até tu chegar aí, ela já tinha envelhecido totalmente. Gente, eu tava beiaço. Aaaaah. Agora virou essa porra aí. Uma parede... De merda. Cara, não sei como, mas eu tô sentindo que eu tô derilando, mano. Barra na véia! Ô, isso aqui é muito Resident Evil Hotline Miami 2. Caralho! Lembra o fim do Hotline 2? Não. Tu não lembra o fim do Hotline Miami 2? Que os caras literalmente viram uma versão besta deles. Porque o cara se droga todo. Ah, é verdade. Verdade. Mano. Socorro! Ah, mas isso é literalmente uma parede pra você matar, velho. Isso é Resident Evil mais... Padrãozão. Alô? Solta o lança-granada! Eu tô numa cutscene! Caralho! Caralho! Hã? Então a velha tava comandando todo mundo o tempo todo de olho, mano. Sim. Caralho, tá bacana. Só quietinho. Que isso, velho! Mano! Olha que vinha os medo! O negócio é Akira 2, mano! Nossa! Barra na véia! Muda pra me tranca. Eu não consigo levantar! Não dá pra mudar pra lança-granada, acho. Ai, fudeu! É, não dá não Tu vai ter que ir na 12 então Não, eu vou ter que morrer Porque eu não consigo recarregar e eu tô deitado no chão Ó, o que que eu faço? Ah, eu acho que é pra morrer mesmo, ó Tem animação especial, acho que deve ser isso Não, não é pra morrer não Ué? Pra tu dar bala na véia Não, mas olha isso aí, tá... Não, tá animação especial ainda, porra Bala na véia, bala na véia Sim, mas... Muda pra pistola, eu acho que você tem ela I just wanted a family Caralho, que bizarro Tá lá, tá lá Caralho, coitado do Ethan, mano O Ethan não tem nada a ver com essa porra Aê, aê Mano, é a pistola mais épica do jogo, cara Que você só pega agora No finalzinho Usa isso Porra, eu precisei ouvir um cara... O nome é Albert Albert Wesker Albert Wesker Albert Wesker Albert Wesker Albert Wesker É a pistola do Albert Wesker Que porra de pistola é essa, mano? É a super pistola, mano A pistola antes velha É a pistola do Wesker É a pistola do Wesker Mano É a pistola do Wesker Mano, com certeza tinha alguma coisa É a pistola do Wesker E esse... Caralho, que efeito feio E esse é o boss mais zoado de todos os Resident Evil Mano Você percebeu que não teve nada? Só teve uma animação e você atirava? É isso Cara Acabou Até o fim do Resident Evil 5 Que eles estão na porra da lava e o Chris dá um soco numa pedra É melhor do que isso daqui, cara É mais emocionante Por falar em Chris Por falar em Chris Olha ele aí Ó, vem peidando Por falar em Chris... Por falar em Chris... Olha só o helicóptero Oi, meu nome é Chris Rock Oi, só vim ver se você era minha sogra Everybody hated Chris Ih, não é minha sogra, então vou te salvar Luciano Huck Fábio Rabin É o Fábio Rabin Fábio Rabin Fábio Rabin Eu fui pegar material pro meu estangape 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 é um tipo de arma indi... indi... indígena Eu tive a dificuldade de falar... Eu ia falar indiano O cara... mano, o cara veio pegar material porque tu matou a sogra dele, mano É, mano, ele veio ver se a sogra já tava vivo Ele matou a minha sogra Agora eu posso falar mal dela Minha mulher é que nem esse helicóptero Cabe cinquenta machos dentro O que é isso? O que é isso, cara? Ele lá sai voando helicóptero Cadê o símbolo do helicóptero? Mulher É que nem ele... vai aparecer assim agora um texto Mulher é que nem helicóptero Dizem que quando uma porta fecha... Olha aí, ó... que emoção Ih, falou que vai abrir a porta dos fundos Fábio Rabin tá nas portas dos fundos agora, mano? Porra, eu ia ver daí Caralho, nossa, ia ser hype, hein Se ele entrasse eu veria Verdade, então a minha não morreu Não, a minha tá contigo Porque você curou ela lá no começo Tu vai... Umbrola Amigo, a pistola era realmente do Albert Wesker, mano Era, a pistola Albert A pistola do Albert Mano Eu já tava me acostumando a ficar sem a minha Mas agora ela voltou e quer recomeçar Virar página de vez É... Sabe o que é engraçado? Eles terminam depois Só não dá certo mesmo assim Não, ia ser foda O cara salva ela e ele fala Então, amor Não tá dando Então, amor, tu meio que mentiu pra mim E ficou com outro cara Pô, o Fábio Rabin chegou e falou comigo aqui É verdade Será que ela vai revelar pra ele? Mulher é foda Não, mas pera, ela ficava com outro cara? O outro cara não era só... Não, não ficava não Era só parceiro Era só parceiro É, não, é que tu falou pra mim aquela hora O cara até mentiu O cara até mentiu O cara até mentiu Pô, falou zoando, mas não apareceu na hora Mas aí, ó Não, não tira nada Agora vai mostrar a cena dela transando com outro cara aí, ó Não, é a música Mano Será que é a música da Copyright? Não, pior que não Ó Ethan saiu com a Mia E agora eles foram casar Tiveram uma filha Viveram felizes Até O próximo série Deixa o like Rapaziada É isso daí Gostou do cliffhanger Não, gostei do cliffhanger Não, foda-se Foda-se esse incrédito Eu gostei que o cliffhanger veio agora Vocês viram que teve um Miyazaki trabalhando nesse jogo? Por que que todos os jogos tem Miyazaki, mano? Tudo tem Miyazaki no Japão Será que Miyazaki é tipo Silva? Acho que é o lobby mais padrão que existe É, deve ser João Caralho, aquela comida Ele tava agradecendo, mano Tá, qual a nota de vocês aí? Eu dou uns 8 barra 10 porque o final... Mentira, eu não gostei do jogo 9 Que? Beleza, cara Tá, eu dou... 8, vai Caralho 8, 9 8, 9 Dá um 9, dá um 9 Tu se divertiu com o jogo Vai falar que não Tu jogou aí com o jogo 9, vai Eu dou 8 9 menos 1 pelo final É isso Eu dou 8 Aí tá, um 9 menos 1 pelo final Então vai, vou com vocês Eu dou 8 pelo começo Que tinha a perseguição Que tu não pode fazer nada Que dá agonia Tá bom que É normal do jogo Mas pra mim eu não gosto Eu, o Victor, não gosto muito E 2, esse fim é meio anos mesmo É, esse filme é sacana O filme? Esse filme, esse final E o problema O maior problema desse fim Eu acho que é o boss, mano É tipo Depois de toda a parte do barco É pra ser um boss foda Vai ser o maior hype Tu passa pela parte do barco Chata pra caralho Aí tu Porra, agora vai vim Agora vai vim É agora O boss final épico E aí não Mó brocha, velho É Sabe o que parece que aconteceu? Eles fizeram o jogo todo baseado na parte da casa E depois tinham que terminar de algum jeito Sim Então fizeram assim Cara Todas as vezes que eu vi alguma coisa desse jogo Eu nunca vi alguma coisa do barco, etc É porque o que importa é o começo Exatamente O começo é muito foda Cara, eles claramente deveriam ter feito outra história Mano O que que custava... Por que que... Por que que o Resident Evil faz esse vírus bizarro? Toda vez é um vírus diferente Parece que eles nunca acertam qual vírus eles querem fazer de verdade, mano Mano Tem que ser uma arma biológica Senão não é Resident Evil É, Biohazard, né mano Isso que é um foda Mas aí... Ah, sei lá, podia pegar uma... É um spin-off O jogo também... Brocha demais, velho Que é tudo isso... É só os mofos Cara, eu acho que podia ter sido tipo... Mais focado na família mesmo Tipo, sei lá Só aquela família ali tem essas coisas Porque até a parte da mulher tava de boa pra caralho, tá ligado? Não tinha nem explicação de nada E tava foda pra caralho, tá ligado? Não precisava da explicação Não, até a parte do Lucas tava legal A parte do Lucas também é maneira do Jogos Mortais É, então Porque ainda é meio centrado assim, entre aspas Numa coisa que a gente tá acostumado assim É, então porque tipo, tu vai destruindo a família E tu vai achando foda Chega no Lucas e tu pensa Pô, a batalha do Lucas vai ser foda E não acontece nada com o Lucas, mano Então, tem uma DLC aí com o Chris Redfield Você joga com ele Aí você vê o que acontece com o Lucas Ele vai atrás do Lucas Pau no cu do Chris Pau no cu do Lucas E é isso daí Minha nota é 8 Você que se chama Lucas e assiste o canal Pau no seu cu A média aí são Próxima série é bunda 8 bunda Sim Bunda Peitão Verdade, a próxima série tem gostosa É isso, rapaziada Bota a imagem piscando aí da bunda dela Não vou botar a imagem piscando Porque a gente tá no fim do episódio Só quero me despedir e dizer que amanhã ou hoje Já começa Resident Evil 8 Não sabemos que episódio é esse aqui Verdade, amanhã ou hoje É esse aí, cara Onde eu assumirei a alma de... A alma É, a pele dele Se preparem que o FOV do próximo jogo vai ser anormal Nossa Mano, eu vou pôr 200 Ah Bota o FOV Não, põe o FOV anormal Pera, não dá pra mudar, né? Não dá pra mudar, né? Não dá pra mudar, né? Gente, eu quero... Tá lá, porra Gente, eu quero me matar Música 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 Música